Você me enlouquece Sou louca, sou maluca por você Sou louco e não consigo te esquecer Adoro, só você me satisfaz Porque você me enlouquece, você me enlouquece A cama me enlouquece demais É show, é show meu rei É cabral dos paredões Confia em mim, que eu confio em você Pode confiar não Nosso amor é assim Nós não podemos esquecer Briga de amor acontece Te deixar não sou capaz Da cama você me enlouquece Você me enlouquece Cabral me enlouquece Demais Demais Sou louco, tô maluco por você Sou louca, não consigo te esquecer Eu adoro, só você me satisfaz Porque você me enlouquece Na cama me enlouquece Você me enlouquece Demais É sucesso Cabral, furacão da pesada É, não apaixona nada, baby E o pessoal do Ceará Tomando aquele pioca doida, pai Pessoal da Bahia E o pessoal do Maranhão E o pessoal do Piauí Tá bebendo que eu sei Vem se uma coisa moral Ele tá fazendo esse show aqui gostoso Tomando uma Bora Flavinho Meu patrão Reginaldo Bar do Peixe lá de Arojá Meu patrão Ivanildo Adiubatuba Ivanildo Produções Pense no Cabo Moral, viu? Meu patrão Ceará É só que meu patrão Rony pediu Vou ter que tocar Mais ou menos assim, ó Manda like É gostoso Segura Rony E manda boi Manda boi Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba meu cavalo Na testa Manda boi Manda boi É boa porteira Solta o toro Manda boi Manda boi Puxa o pole Samponeiro Menino Aqui é o Rio Não tem pressura não Puxa o pole Vai Samponeiro Tava pensando em desistir da minha provisão Troca meu quarto de milha por qualquer carrão Larga na porta a história e também minha cela Usa tênis bermuda Dizem-se do pepemelo Mas quando pensa em vaquejada e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra devolho A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva e tô na pista só no modo capa lua Manda boi Manda boi A minha porteira Solta o toro Vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba meu cavalo Arrestado Manda boi Manda boi Ela quero tá doida Manda boi Manda boi Segura, negão Vai, socorra Tava pensando em desistir da minha provisão Troca meu quarto de milha por qualquer carrão Larga na porta a história e também minha cela Usa tênis bermuda Dizem-se do pepemelo Manda e derruba boi Desisto de tudo e deixo pra devolho A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva e tô na pista só no modo capa lua Manda boi Manda boi A minha porteira Solta o toro Vaqueiro tá preparado Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba meu cavalo Arrestado Manda boi Manda boi Vaqueiro tá doida Na pija Manda boi Manda boi Segura, negão Vai, socorra Meu patrão Já é certo É Clarice, amor Olha aqui Manda boi Manda boi Vai, feio Vai, vai Olha aqui Manda boi Manda boi Pode ser 25 Arroba 50 Vamos Já cê disse que aguenta o chifre Vai Ih, tá coisa louca Isso é cabral dos paradões, menino O furacão lá pisado Puxa o sambuleiro Vaque Meu patrão Toninho Alves Dona Ana Lá do Recanto da Hora Pense Puxa, negão Vai Você é cabral dos paradões, menino Você é cabral do curacão da pisada Para poder ficar contigo Para poder ficar contigo E como a culpa é minha E como a culpa é minha Pensando bem, você se merece Essa sua história não vai acabar A que se faz, a que se faz Ela foi fluenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Já é agora Já é agora Eu vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tá esperada Que ela tá livre com um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Puxa, vai Então, no meio Eu te digo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois Estava aqui Vai Tanto velhice Falou da lângue Que eu tomei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua cachorra E como a culpa é minha Explica, explica agora E como a culpa é minha E o nome dele é índio Esposa ou cigano Marquando prazer Mas o sucesso é ser menino Jean Belez, lá de Marechal Tabaturgo do Acre Fala meu patrão Jean Fala Francisco Produções Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Sou filho do mado Eu venho da roça O meu pato é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só traga comigo Meu cavalo ligeiro Ela encostou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Ela estourou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Só quero você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu venho da roça O meu pato é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só traga comigo O meu cavalo é leveiro Ela estourou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Só quero você Ela estourou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Eu não quero dinheiro Só quero você Eu só quero você Só quero você Puxa, menino Meu patrão DJ Wagner Lá de centro Madureira Lá do Rio Blanco Meu patrão Ivanil Lá de Ubatu Esse é o oral Mais outro, meu patrão Cigano, bora Bora aí, desfazor cigano Puxa, safodeiro Bora, meu patrão Ivanil Do lado de Ubatu Esse é o oral Puxa, empresa Tá tudo acabado Nessa relação gostosa Com você só foi decepção Tô caindo fora também Agora você chora Sou eu Que não te quero mais Você não soube dar valor Agora tô indo embora Agora chora Agora chora E vai colher o que plantou Vou viver meu bem agora Agora chora Agora Você não soube dar valor Agora tô indo embora Ai, negão Ai, gostoso Vai colher o que plantou Essa é a pegada do cabral, negão Segundo Com você só foi decepção Tô caindo, negão Tô caindo fora também Tô caindo fora também Agora você chora O que? Sou eu Que não te quero mais Puxa, negão Puxa, negão Você não soube dar valor Agora tô indo embora Agora chora Agora chora E vai colher o que plantou Vou viver meu bem agora Agora chora Vai, 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 vai Agora chora Agora chora E vai colher o que plantou Vai aprender, vai Você não soube dar valor Só a guitarra Eita, guitarra de moral Agora tô indo embora Agora vai, agora Puxa, safone Eita, coisa boa, menino Puxa, negão Mais um sucesso, meu padrão E desplosou o cigarro Bora, JB Produção Assim Recreio o rádio do meu carro E tocou nossa canção Senti um arrepio Dentro do meu coração E aí? Lembrei de você Lembrei de tudo que a gente me fez Lembrei de você Lembrei de tudo que a gente me fez O nosso apartamento Ficou vazio Sinto falta dos seus beijos Nesse quarto frio Contando uns segundos Pra você voltar Criar o sentimento Virou um amor Palavras e palavras Que a gente falou Em todos os momentos Que a gente se amou Puxa, força Lembrei de tudo Levei de tudo Que a gente me fez Vai, vai, vai Já lembrei de você Lembrei de tudo Que a gente Puxa, seu panelo Gostou, sim, vai Tem o rádio do meu carro E tocou nossa canção Senti um arrepio Dentro do meu coração Lembrei, baixinho Vai Lembrei de tudo Que a gente me fez Toma e chote Vai lá, lembrei de você Lembrei de tudo Que a gente me fez Toma e na batalha Nosso amarramento Ficou vazio Ficou vazio Bota dos seus beijos Nesse quarto frio Cantando uns segundos Pra você voltar O que era o sentimento Virou um amor Palavras e palavras Que a gente falou Em todos os momentos Que a gente transou Ai, gostou Lembrei de você Lembrei de tudo Que a gente me fez Ah lá, lembrei de você Lembrei de tudo Que a gente me fez Ai, gostou Vai Ah lá, lembrei de você Lembrei de tudo Que a gente me fez Ah lá, lembrei de você Lembrei de tudo Esse safodeiro é lá no céu Cabral dos faridões Por agora pisar Desce na festa boa, menino E o nome dele é Leúcio De joga, direita E chegou o final de semana Tô doido pra parriar Eu já fiquei sabendo Que mulher não vai faltar Tá cheio de gatinho Eu vou arrochar no nó Eu vou vacina O que gostou de ver É mulherada logo Bebendo, parriando Doida pra fechar na boca Hoje tenho certeza Que eu não vou ficar só Alô, garçom Desce mais uma caixa Sai pra nós beber Eu acho é bom Eu só saio daqui Quando o dia amanhecer Eu disse Ei, ei, ei DJ aperta o play Ei, ei A festa tá lotada Tá tudo preparado Avisa que eu cheguei Eu disse Ei, ei, ei Ídio aperta o play Ei, ei Tá tudo preparado As gata tá chegando Avisa que eu cheguei Isso é cabral Fura quando eu fizer Bora, já tá bem Produções Uau, uau, uau Isso é cabral Bora dançar Gostou assim, ó Chegou o final de semana Tô doido pra parriar Eu já fiquei sabendo Que mulher não vai faltar Tá cheio de gatinho Eu vou arrachar o nosso Eu vou pra cima Porque eu sou de vir É mulherada louca Bebendo, parreando A doida pra beijar na boca Hoje tenho certeza Que eu não vou ficar só Alô, garçom Desce mais uma caixa Aí pra nós beber Eu acho é bom Eu só saio daqui Quando o dia amanhecer Eu disse Ei, ei, ei Leão se aperta o play Ei, ei A festa tá lotada Tá tudo preparado Avisa que eu cheguei Eu disse Ei, ei, ei DJ é perto do play Ei, ei As gatas tá gostosas Tá tudo preparado Avisa que eu cheguei Eu disse Ai, que fulg Ai, bem gostoso Bem, bem explosão Ai, que gostoso Isso é cabral, menina Eu disse Ei, ei, ei DJ é perto do play Ei, ei A festa tá lotada Tá tudo preparado Avisa que eu cheguei Vai, vai, vai É a festa não vai, meu menino Taca a soma aí Taca a limpa Vai, vai, vai Você me bloqueou Da sua vida Sem motivos me deixou Fiquei na solidão Sempre só me abandonou Meu Deus Que vida Tô sofrido de joelhos Pedindo seu perdão Ei, ei Você foi mais uma história Que ficou gravada Que ficou gravada em meu coração Lembro dos lindos momentos Que a gente viveu Esqueço não Você foi mais uma história Que ficou gravada em meu coração E lembro dos lindos momentos Que a gente viveu Esqueço não Pari Vence um pouco em nós Nossa cama tá vazia Seu cheiro em nossas lençóis Pari Vence um pouco, amor Me tem mais uma chance Porque me deixou Pari Vence um pouco em nós Nossa cama tá vazia Teu cheiro em nossas lençóis Pari Vence um pouco, amor Me tem mais uma chance Porque me deixou Ei, cabral Pessoal do Ceará Vai dançar Você é demais, hein Bora Pessoal do Piauí Da Bahia Pessoal do Maranhão Logo, logo Cabral dos Paredões Tá na área E você foi mais uma história Que ficou gravada em meu coração E lembro dos lindos momentos Que a gente viveu Esqueço não E você foi mais uma história Que ficou gravada em meu coração E lembro dos lindos momentos Eita, lasqueira Eu disse assim E pare Vence um pouco em nós Nossa cama tá vazia Teu cheiro em nossas lençóis E pare Vence um pouco, amor Me tem mais uma chance Porque me deixou E pare Vence um pouco em nós Nossa cama tá vazia Teu cheiro em nossas lençóis E pare Vence um pouco, amor Me dê mais uma chance Porque me deixou Vence uma guitarrinha, menino É, tá lasqueira Pessoal do A que vai dançar Essa bem agarradinha, hein E Abre pra todos Olha, chegou sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Chama só as gostosas Pra fazer o gemidão Todo final de semana Me encontro com a pregozada Pra trocar o cabral Tem que respeitar a pancada Eu me amarro no seu jeito E vai descendo até o chão Quero ver só as gostosas Fazendo gemidão Dovinha, vem fazer amor E vem aqui pro meu carrão Agora faz o gemidão Oh, coisa gostosa Dovinha, vem fazer amor E tem que aguentar a pressão Agora faz o gemidão Faz o gemidão gostoso, vai Puxa, tá gostosa Esse menino vem É pra tocar no paredão, vai Já chegou sexta-feira Eu vou ligar meu paredão Chama só as gostosas Pra fazer o gemidão Todo final de semana Me encontro com a pregozada Pra trocar o cigano Tem que respeitar a pancada Eu me amarro no seu jeito E vai descendo até o chão Vem gostosando Descendo até o chão Dovinha, vem fazer amor E vem aqui pro meu carrão Agora faz o gemidão E vai descendo, vai descendo Descendo até o dovinha, vem fazer amor E vem aqui pro meu carrão E o índio faz o gemidão Puxa, saxelo E tome porró, menino E vem aqui pro meu carrão E vem aqui pro meu carrinho Obrigado.